A nova aliança, ou melhor, nesse tempo agora, desde o Cristo crucificado e ressurreto, quando se estabelece a igreja, os cristãos devem viver unicamente pela lei do espírito de vida. Ou seja, devem viver uma vida cristã baseada nos tesouros, ou que seja, nas riquezas do evangelho, dentro do espírito humano. É uma vida madura, porque este homem vive na plenitude do tempo. Este homem vive já no tempo amadurecido, numa época em que as sombras e figuras passaram, numa época em que os templos feitos por mãos humanas já não têm nenhum sentido. E agora o homem já se entende como um templo vivo, o homem já se entende enquanto um sacerdote no reino de Deus, o homem já se entende enquanto um cidadão no reino de Deus. Então agora é uma era de realidades. Por isso que ele vai dizer que agora este homem deve produzir o fruto do espírito. Uma vez que ele vive na era do espírito, uma vez que o Espírito Santo foi concedido, uma vez em que houve a regeneração, enquanto uma bênção da nova aliança, do novo testamento, então agora o crente deve viver nessa concepção de que ele é um templo vivo e de que ele é um sacerdote de Deus e, portanto, ele deve viver uma vida altamente espiritual, não baseado em ritos ou em qualquer outra coisa, mas numa manifestação de amor ao seu semelhante. É basicamente como que essa pessoa entende que ele deve desenvolver um relacionamento com Deus, nesse sentido vertical, que ele busca em Deus, ele tem comunhão com Deus, ele se enche de Deus e Deus então, Deus desenvolve, o Espírito Santo desenvolve nessa pessoa uma consciência acerca do Evangelho que agora se manifesta numa posição horizontal em relação aos homens. Então, nada mais do que certo do que tão logo o apóstolo Paulo tratar acerca do fruto do Espírito e das obras da carne, ele então colocar esse crente numa relação direta com os outros, numa relação com o seu próximo, numa relação com os irmãos da igreja. E aí nós vamos entrar, talvez, no aspecto mais complexo do Evangelho, que é exatamente a prática do Evangelho. Porque uma coisa é o Evangelho anunciado, proclamado. É quando se diz o que é o Evangelho de Cristo. Outra coisa agora é você tomar esse Evangelho para si e aplicar na sua relação com as pessoas. Infelizmente, nós vivemos hoje num tempo de muitos problemas. em relação a isso. Primeiro porque nós vivemos num tempo de muito individualismo. É uma era de individualismo. As pessoas, o mundo é muito grande, o mundo cresceu muito, as atividades cresceram muito, e os homens, então, já não tem tempo mais. E, inclusive, na época de Laodiceia, em que há esse espírito de mornidão, esse espírito de viver para si mesmo, inclusive independente do próprio Cristo. Então, é um tempo muito difícil. Nós estamos vivendo já no final dos tempos em que o pecado está se amadurecendo muito rápido. E o mundo, cada dia mais, ele está contaminando as pessoas, e roubando, usurpando o tempo das pessoas, o coração das pessoas, o amor das pessoas, como Cristo disse, que o amor se esfriaria de quase todos. Então, é um tempo complicado. E aqueles, então, que desejam viver uma vida, de fato, à luz da Escritura Sagrada, do Novo Testamento, precisará, então, se voltar para uma vida orgânica de relacionamentos. Nós só poderemos servir a Cristo efetivamente quando começarmos a ver esse serviço a Deus enquanto uma relação orgânica de relacionamentos para com aqueles que vivem conosco e estão à nossa volta. O que Paulo diz aqui no capítulo 6, versículo 1, ele vai tratar acerca dos irmãos que erram, vai tratar dos irmãos que, por uma razão de ter uma espiritualidade um pouco mais desenvolvida, estarão aptos para ajudar os irmãos que erram.